E aí galera das 4 rodas, tudo tranquilo? Já deu uma rodadinha hoje? Eu sou o Alessandro Fernandes e você está no blog Cadeirante. O assunto do vídeo de hoje é cuidando do popô. Sim, minha gente, Cadeirante tem que cuidar do popô. Porque se a gente não cuidar, o risco de acontecer uma escala, uma úlcera de pressão, é muito grande. E aí a gente tem que ficar de molho na cama. A primeira coisa que se pode fazer para cuidar do seu popô é uma boa almofada antes cara. Na verdade, mesmo como a cadeira de rodas, geralmente é esse tipo de almofada que vem. Esse aqui é a almofada que vem na M3. É uma almofada comum. É uma almofada simples, né? Uma densidade aqui, eu não sei se precisar qual que é, mas não é nada muito confortável não. Até pela própria largura, né? A própria altura da almofada. É uma almofada muito alta, então, para o dia a dia, essa almofada aqui não ajuda totalmente a você evitar a escala. A primeira alternativa que se pensa são almofadas de ar. Existem almofadas de ar baratíssimas aí, menos de R$50. Essa que eu vou colocar na foto aí. Essa almofada, geralmente azul, de plástico. É a primeira almofada de ar que eu comprei. Ela resolve o problema? Não resolve. Ela ajuda mais do que uma almofada comum. Mas ela fura com facilidade. Durou pouco tempo a que eu tive. Não é tão confortável, né? Faz barulho. Não é... É... Uma opção... Muito boa. É razoável, melhor do que uma almofada comum. E a gente passa aí para as almofadas de ar rojo. Tem também da Jay, né? Que é outra marca. A rojo é mais antiga e mais famosa. Essa aqui é uma rojo mosaic. O modelo mais simples, né? Ela tem os gomos maiores. E não tem aquelas divisões. É uma almofada única. Se enche ela aqui, né? Parece uma câmera de ar mesmo. E ela auxilia muito mais do que uma almofada muito simples. Porém, uma almofada mosaic dessa aqui, hoje, custa em torno de 500 reais. Quase 500 reais. 400 ou alguma coisa. Que é importável, né? Nos Estados Unidos, com dólar al, qualquer coisa toda. É um valorzinho... Razoável. Mas... É bem mais eficiente do que a almofada de plástico, né? Que é a almofada dos comuns. Ela vem nessa capa que é lavável. Então... Ela é boa. A outra alternativa que se tem são as rojo 4 select. Que ela é dividida em 4 partes, né? São 4 quadrantes que são infladas separadamente. Então... Ela... Você pode ver que tem uns gomos menores, né? Então... Com quantidade maior de gomos, a ação sobre a área, né? Do corpo. Ela é mais eficiente, porque... Ela é mais delicada. São pontos mais... Com pressões diferentes. Quando ela tem um quadrante aqui, isso ainda divide. Pra ter o seu peso dividido aqui. Só que... Essa aqui sim, é o olho da cara. Vale a pena vender um rim pra comprar uma almofada dessa? Uma almofada dessa hoje, custa quase 2 mil reais. E aí vem um caso engraçado. Como eu conheço essa almofada? Eu fui na Reatec 2009, né? Eu tinha 2 anos, quase 3 anos de lesão. Fui na primeira vez na Reatec. E aí rodando lá, eu vi. Essas almofadas no estande lá, né? Aí cheguei perto, olhei... Com a almofada... Parece uma câmera de ar, feita de borracha, né? Se enche aqui, um pininho, com a bomba. Uma câmera de ar com gominho. Deve ser baratinho. Vou comprar uma dessa. Perguntar pra moça. Ah, quanto que custo? 2009. Ah, essa tá mil e cem em promoção. Eu falei, o quê? Mil e cem em promoção? E quanto que custo essa em promoção? A menina é mil e trezentos e quarenta. Eu falei, cara... Dá mil e quatrocentos, mil e trezentos e quarenta reais. Uma pneu de bicicleta pra você botar na bunda? Tá louco, né? Sem chance. Aí passando pouco tempo, um ano depois, eu consegui numa viagem nos Estados Unidos, a descobrir lá. Na época custava trezentos e vinte e quatro dólares, se não me engano. E aí o dólar tava dois e pouco, eu sei que deu menos setecentos reais, seiscentos, alguma coisa. É uma grana boa, né? Mas em comparação ao preço do Brasil, que era mil e trezentos e quarenta reais, e hoje já é quase dois mil reais com dólar alto, valeu a pena e eu tenho até hoje a almofada. E eu vou te falar, isso aqui ajuda mesmo a prevenir esse cara. Só que, se você não quer vender seu rim pra comprar uma almofada dessas, surgiu há um pouco tempo, um ano passado, uma empresa chamada Fibrasca Saúde entrou em contato comigo e estava lançando uma almofada antes cara diferenciada, que é essa aqui. Vamos pra lá. É um assento ortopédico em látex, né? Quando eles lançaram, eles estavam... Até me pediu a minha ajuda pra desenvolver o sistema de fixação na cadeira. Isso é feito com esse sistema de clipe aqui, né? Mas eu não achei muito eficiente, porque a almofada ficava muito no fundo da cadeira. E aí desenvolveram depois um sistema anti-derrapante. Esse foi o segundo protótipo que me mandaram. Me mandaram a sua almofada pra eu testar. Eu utilizei a sua almofada por oito meses, que é caramba uma com a outra, né? E... E eu gostei bastante. Vou mostrar pra vocês como é que é o sistema dele. Ela é toda lavável, né? Deixa eu abrir essa daqui. Ela também é uma almofada de espuma comum. Porém, ela tem esse desenho diferenciado aqui. E esse desenho diferenciado lembra até um pouco as gombos da robo, né? Esse desenho tipo... Parece... Parece caixa de ovo, né? As casas não fazem caixa de ovo. Esse desenho realmente é bem mais... É... Confortável do que a almofada comum de espuma. E... E eu gostei bastante do efeito. Eu nunca tive esse caro. Porque eu tenho um pouco de sensibilidade nas pernas, né? Então... Eu sempre me movo bastante. E essa é a dica que eu dou pra todo mundo. Se você não tem sensibilidade, se você é cadeirante tipo com lesão medular, né? Não deixe de se mexer. Levanta, faz elevação. Sempre que você lembrar, a cada meia hora, né? Quarenta minutos, você faz um pouco de elevação, movimenta a perna, a bunda. E é por isso que eu gosto também. Sempre que eu vou pra algum lugar, ficar muito tempo. Por exemplo, o trabalho. Eu prefiro trabalhar na cadeira do escritório. Porque eu tenho mais mobilidade com as pernas. Na cadeira nossa, a gente fica muito travado ali. Então, a nossa movimentação, na parte da concha, das nádegas, aqui é muito pequena. Na cadeira do escritório, eu estico a perna, dobro mais, eu abro mais a perna, fecho mais. Então, isso garante, garante não, isso ajuda a evitar esse cara também. Mas, o interessante é essa almofada da Fibrasca aqui, além desse desenho, né? Próprio pra ajudar a evitar esse cara, é o preço. Uma almofada dessa aqui, custa em torno de 100 reais, no próprio site da Fibrasca Saúde. Eu vou deixar a descrição do link. Vou deixar na descrição o link para a página da Fibrasca, que já tem as almofadas deles. E, vou dar um presentinho pra vocês. Eu vou doar essas almofadas que eu utilizei, né? Estão novas, não foi tanto tempo assim. E eu vou dar essas almofadas no blog. Pra ganhar uma almofada antes cara, é só você se inscrever no canal do blog, curtir esse vídeo, e, na página do blog, no Facebook, deixar o seu contato embaixo do vídeo. Certo? Quem tiver mais curtida no seu contato, né? Se quiser contar a sua história, falar um pouco de você, é um texto pequeno. Não é colocar textão não, hein, gente? Colocar um pequeno texto sobre o que que houve com você, por que você é cadeirante, por que você precisa dessa almofada. Chama os amigos pra curtir. Até o dia 20 de setembro, quem tiver mais curtida, vai levar essa almofada e eu envio pra casa da pessoa pelo correio. E o segundo com mais curtidas leva essa outra almofada aqui. Beleza? Vamos compartilhar esse vídeo, falar com os amigos e não esqueça de cuidar pro pôr.